Pensa a cabeça ao chão Pra tomar uma, dois Passar que é uma, dois Amarça aqui, amarça aqui Passar que cabolha Minha moneca se acha Pensa a cabeça ao chão É passar que é uma, dois Amarça aqui, amarça aqui Passar que cabolha De noite Não, de noite não Não, de noite não